Alô Vasco da Gama! Viva o Vasco da Gama, o clube de renome internacional! Brasil, Portugal! Fala, rapaziada! Fala, galera vascaína! Thiago Fontes de Brasília e saiu Vascaína do Cerrado, trazendo um vídeo aqui para o canal, um vídeo bomba! A primeira rodada do Campeonato Brasileiro e já deu problema, antes eu quero aqui contar com o seu like, seu joinha, para você que acompanha o canal e para você que está chegando a primeira vez, te convido a assistir os vídeos, estou aqui sempre falando de partidores e política no Vasco e a respeito de futebol. Então a notícia é essa, o jogo de São Paulo e Goiás acaba de ser cancelado, não teremos aí essa primeira partida entre São Paulo e Goiás no Campeonato Brasileiro porque 10 jogadores do Goiás atestaram positivo para o Covid-19. Dentre eles, 8 jogadores titulares seguraram a partida até o máximo, São Paulo já estava em campo fazendo aquecimento quando foi informado que não haveria jogo. É uma notícia que pega muita gente aí de surpresa. O médico responsável da CBF deu uma entrevista agora há pouco à Rede Globo e eu vou deixar um trecho dele fazendo explicações a respeito do cancelamento desse jogo onde ele diz que a segurança, a saúde, ela está em primeiro lugar e depois a gente conclui aí no que que pode levar essa situação. Fique aí com o médico responsável da CBF. A gente vai me fazer amor para detectar a presença do Covid. Nós começamos a entrar em contato com o Departamento Médico do próprio Goiás. O Goiás nos solicitou aí com o direito que tem de fazer uma contraprova e nós aguardamos ao máximo essa contraprova direto com os médicos do Goiás, com todo o pessoal aguardando os resultados. Então, não haver prejuízo do jogo e do próprio Rússia Paulo, que se jogou, nós fomos e ficamos ao máximo um período de espera. Até que muito próximo do horário para você tomar a decisão, chegou o resultado confirmando os 10 positivos. Nessa hora, realmente, como você falou muito bem, vale a parte da saúde. E, nesse ponto, a Comissão Médica é muito rígida. A PCR positivo realmente não participa. Só com os testes negativados é que pode participar do jogo. Bom, você viu aí. Vamos aguardar o desenrolar dessa situação. Esse é um problemão para a CBF, é um problemão para o Campeonato Brasileiro. Lembrando que a gente está voltando e o Campeonato Brasileiro foi prorrogado para começar agora e terminar no mês de fevereiro. Com essa situação ou outros times tendo esse tipo de problema, vai ser um problema muito grande para ser resolvido entre a CBF e os clubes, porque agora são 10 jogadores contaminados no Goiás. Como é que vai fazer? Vai afastar os jogadores, eles vão entrar em quarentena, vão entrar com o time sub-20, vai paralisar o campeonato. O Goiás vai ficar sem jogar e depois vai jogar os jogos. É uma situação inusitada no Campeonato Brasileiro. Não sabemos aonde vai chegar. Se fosse um jogador ou outro para poder afastar do elenco é uma coisa. O pior é que esses jogadores, esses 10 jogadores tiveram contato na concentração com o restante do clube. O Goiás pode ser aí interditado ou paralisado as atividades e a gente não sabe até onde vai essa situação. A primeira que aconteceu agora no Goiás, já na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, podendo acontecer com outros clubes. Lembrando que não são todos os clubes que têm uma estrutura financeira e adequada para estar aí testando ou prevenindo os jogadores. Vamos esperar para ver como é que vai ser essa manifestação da CBF, do Goiás. Lembrando que o Vasco joga na quinta-feira contra o Esporte e agora fica um tamanho de uma interrogação em que todos estão se perguntando se esse campeonato que começou ontem vai ter um fim. Então vamos aguardar mais notícias. Qualquer coisa eu trago aqui para vocês ou eu dou a notícia lá no Instagram. Se você não se inscreveu no Instagram, Vascaíno do Cerrado. Lá eu estou dando em primeira mão algumas notícias. Agora mesmo saiu uma publicação do Carlos Leão confirmando que o CT lá do Vasco vai chamar CT do Almirante mesmo. Enfim, várias notícias que vão desenrolando aí durante o dia eu vou postando ali no Instagram e se possível fazendo um vídeo aqui para o YouTube. Um grande abraço para você. Um feliz dia dos pais. Se cuidem. Quero agradecer aqui a minha esposa Priscila que me deu uma camisa linda, uma homenagem ao dia dos pais e uma caneca do Vasco e aos meus filhos. Amo todos vocês. Amo toda a minha família. Um grande abraço. Deixem aqui a mensagem ou o que vocês acham dessa situação. Fiquem com Deus. Uma ótima semana e saudações vascaínas.